Vou ter que ver, não vai ter jeito. Matrocinado por Match Day Champions. Um jogo onde você coleciona cards de jogadores reais para o seu time e enfrenta pessoas do mundo inteiro. Está rolando um torneio por tempo limitado lá entre Banheiristas e Canal Reversão e a gente escolheu ser time Banheiristas. Pega as cartinhas do Pai, filho. Meu Messi vai amassar geral. Baixe o Match Day Champions no Google Play ou na Apple App Store e participe do evento Copa Banheiristas vs Reversão para ganhar recompensas especiais e cartas exclusivas dos melhores jogadores. Link na descrição. O Coutinho é lindaço, né, mano? Vai ser igual ganhar o Play C. Ficou irado essa parte, hein? Ficou irado essa parte. Toma. 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 Olha aí Rapaz Todo jornais Jogou demais Jogou demais Vai jogar mais Eu sabia que esse pia Tirando foto no espelho Foto no espelho Qualquer dia Mas com a sua casa Tantos anos Altos e baixos E muito futebol Ronda o mundo Mas voltou com tudo Pra sua paixão Continua Crack e rapaz São nances fenomenais Correção jogou demais Jogou demais Não faz com a cena Vai jogar mais Vai jogar mais Coutinho é um bom rapaz São um bom rapaz Uns dois vezes Correção jogou demais Jogou demais Não faz com a cena Vai jogar mais Tem que respeitar Felipe Coutinho